E essa torta fácil aqui, gente, vai te surpreender Uma maravilhosa torta de chocolate com maracujá que vocês vão amar E vamos fazer o quê? A massa, você vai colocar em uma tigela três ovos Lembrando de colocar tudo em temperatura ambiente, tá? O açúcar, uma xícara de chá de açúcar E aqui você vai bater na batedeira na velocidade média Até ficar levemente esbranquiçadinho, tá? Precisa bater muito não Aqui, ó, começou a ganhar volume, ficar com as espuminhas Aí você já acrescenta o óleo Um terço de xícara de chá de óleo Já vou colocar o chocolate em pó, 50%, uma xícara de chá Colocar na velocidade bem baixinha, que senão vai voar chocolate pra tudo que é canto Aqui, ó, virou esse creme aqui, ó, de chocolate Aí você já acrescenta duas pitadinhas de sal Gente, o sal realça o sabor do chocolate, tá? Não se preocupe, não vai ficar salgado, não E aqui, ó, uma xícara de chá de café com leite Ah, Nando, como assim café com leite? Isso mesmo, vai café com leite Em temperatura ambiente E sem açúcar, tá? Prepare um café do... Eita, um café do leite Um café com leite, como se você fosse beber E utiliza aqui Meia xícara de leite, meia xícara de café preto Mistura todo o café com leite Vai bater aqui na velocidade bem baixinha Aqui, ó, misturou bem Você para de bater E vai peneirar a farinha de trigo Duas xícaras de chá, pode peneirar toda de vez Não tem problema não E agora você vai bater na velocidade bem baixinha Da batedeira Até não ficar com nenhum gruminho de farinha de trigo Terminou de bater, ficou homogêneo Aqui, ó Você já deixa separado aí a forma já untada e enfarinhada Ou então você unta e polvilha chocolate em pó, tá certo? O que é que eu fiz aqui? A minha forma tem 19x10 E eu untei com manteiga Depois coloquei uma folha de papel manteiga no formato aqui da forma Na parte de baixo Untei novamente com manteiga e polvilhei chocolate em pó, tá? É só pra sair mais fácil e ficar aquela coisa bem bonitinha, bem certinha Mas se você só untar enfarinhada, dá certo também E agora você vai colocar uma colher de sopa de fermento em pó E vai mexer, mexer não, bater aqui até se misturar por completo E logo em seguida você já coloca na forma, tá? Terminou de bater, você já coloca na forma E logo em seguida você leva ao forno pré-aquecido a 180 graus Por uns 35 a 40 minutos Ou até a sua casa ficar com aquele cheirinho maravilhoso de bolo de chocolate Ficar firme na parte de cima, tá? Aí você faz o teste do palitinho, enfia bem no centro do bolo Saiu sequinho, é porque já está pronto Só vou raspar aqui a tigela Tirou o bolo do forno, espera ficar em temperatura ambiente Aí você vai desenformar, ele sai super fácil, ó Aqui como eu falei pra vocês, ó Eu uso, o nome disso mesmo, papel manteiga Mas não vou tirar o papel manteiga agora não Aqui eu vou tirar o topinho do bolo E vou cortar ele em dois E esse topinho nada de jogar fora Aqui a gente vai tomar um cafezinho depois com ele Pronto, tirou o topinho, agora você vai tentar cortar ele no meio certinho, tá? Aqui ó, pra montar, na mesma forma você coloca um saquinho Coloca aquela primeira camadinha, aqui é mais certinha, mais bonitinha Voltada pra baixo, ó Ajeita aqui o saquinho Aí você vai regar Eu vou utilizar uma caldinha que eu já ensinei aqui no canal Link na descrição do vídeo, no card aí em cima Uma xícara de chá de água Uma colher de sopa de açúcar E duas colheres de sopa de chocolate Aí eu levei pro fogo até iniciar a fervura Desliguei e esperei ficar em temperatura ambiente Super fácil Molhou Aí você vem com um recheio de maracujá maravilhoso Que não talha Que eu já ensinei aqui no canal Vou deixar o link na descrição do vídeo Ah, Nando, por que você não ensina agora nesse mesmo vídeo? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo e vocês não gostam Ó, coloca Aqui com a espátula Vou dar só uma niveladinha Coloca a outra parte do bolo Eu vou apertar um pouco Aqui acabou sujando um pouquinho Mas não tem nada Vem com mais caldinha de chocolate E aqui você vai levar pra geladeira Você pode deixar de um dia pro outro Você pode deixar por duas horas na geladeira Eu gosto de levar pro congelador por uma hora Aqui, ó Passou o tempo Resfriando Aí você vai colocar onde você vai servir E vai tirando Segura no saquinho E vai puxando, ó Pronto Centraliza E tira o saco plástico Aí você vem com uma espátula, ó Tira só o excesso assim, ó Pra nivelar Se você quiser Você pode botar até o recheio na parte de baixo Pra evitar que o bolo mexa, entendeu? Sambi Tipo como se fosse uma colinha Entre o bolo e a tábua Pronto, aqui eu vou reservar E agora vamos fazer a cobertura Você vai colocar Uma xícara e meia de mistura pra chantilly É uma tigela Vai acrescentar 3 colheres de sopa de leite em pó 30g E 1 quarto de xícara de chá de leite condensado 60ml Para que você raspa bem Pra não jogar nada fora E aqui, gente Vamos fazer um chantilly, tá? Aí você vem, ó Faz assim antes de começar a bater Pronto E agora começa a bater Na velocidade bem baixinha Quando começar a ganhar consistência Fica aerado Você aumenta a velocidade Aqui, ó Ficou em ponto firme Olha que maravilha Você já para de bater, tá? Aqui eu não vou deixar ele lisinho, não, tá? Eu vou deixar ele mescladinho Com o maracujá Por todo o bolo Então, primeiro você coloca Uma camada bem fininha De chantilly Pra não sair o chocolate Grudar E acabar ficando feio Uma camada bem fininha mesmo, tá? Só pra grudar a raspinha de bolo Os farelos Pronto Colocou essa camadinha Você vem com o chantilly, ó Coloca bem pouquinho, tá? Não precisa encarcar não Aí você vai fazendo assim, ó Dando as batidas Ou então até com a colher Tentar botar uma camada bem fininha Já vou dar uma dica pra vocês Enquanto eu faço isso aqui Gente, se o chantilly ficar um pouco poroso Você coloca depois de bater, tá? Bota um pouco de leite condensado Bem pouquinho E vai misturando com a espátula, tá? Que ele fica bem lisinho Aqui na lateral você faz da mesma forma, ó Colocando um pouquinho Dando as batidinhas Aí depois a gente vem com o maracujá Ó, família Eu fiz uma geleia aqui Eu já ensinei aqui no canal, ó A consistência dela Geleia de maracujá, tá? Aí você pega... Gente, se não tiver nessa consistência Você vai botando um pouquinho de água aos poucos Até ficar, tá? E ela tem que estar 100% em temperatura ambiente Aí você vem, ó Com bastante delicadeza Tem que ser com delicadeza, tá? E vai jogando Até vai ficar bem bonitinho Tentando arrastar aqui em cima Se não ficar branco Acabei arrastando um pouquinho ali Ficou, ó E eu vou colocar bem de forma aleatória Qualquer coisa você vem até com duas colheres E vai um tirando do outro Família do Nando Gente, que torta maravilhosa Podem fazer que vocês vão amar O bolo O chantininho com a gelinha do maracujá E ó, que eu não sou muito fã de comer chantininho não, tá? E esse recheio nem se fala Tudo perfeito Se você gostou, não esquece Compartilha essa receita que me ajuda bastante Clica no gostei Se inscreve aqui no canal Outras receitas pra vocês fazerem, aprenderem Beijinho na pontinha do nariz Amo demais todos Gente, não dá pra comer uma fatia não Tem que comer umas duas, três O bolo todo O bolo todo